O rei é o peito de Deus, Jesus de Nazaré. O rei é o peito de Deus, Jesus de Nazaré. Teu sangue garante a vitória, Jesus garante a vitória. Teu sangue garante a vitória, Jesus garante a vitória. Eu fui voltado, foi um peito muito grande. Esse peito foi de sangue, derramado lá na cruz. Eu fui voltado, foi um peito muito grande. Esse peito foi de sangue, derramado lá na cruz. Garante a vitória, Jesus garante a vitória. Deus sangue garante a vitória, Jesus garante a vitória. Maravilhas, maravilhas, Deus operando está. Maravilhas, maravilhas, Deus operando está. Maravilhas, maravilhas, Deus operando está. Ópera, maravilha, Jesus deste lugar. Ópera, maravilha, Jesus deste lugar. Quem é, quem é, quem é, quem é que hoje vai operar? Quem é, quem é, quem é que hoje vai operar? Quem é, 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 quem é O Espírito Amazarelo Glória a Deus, aleluia Santo Pai, Senhor Poderoso é o Senhor Nossa irmã, Ele está com oportunidade Glória a Deus, aleluia No quadro seja o Teu Santo Nome Glória a Deus, Santo, 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 Santo É o Senhor Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Eu cumprimento o povo de Deus Uma paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia Eu vou estar louvando o rimo da Arpa 127 Peço aos irmãos que me ajudem Porque eu dou alergia Tá coita, garganta Tá ouvido Só Jesus vai ter misericórdia Glória a Deus, aleluia Sem da salvação participar Fala a Deus, aleluia Fala a Deus, aleluia Toca em mim com braço azul, acalmo Fala a Deus, aleluia Fala a Deus, aleluia Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Ô profeta, eu se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando torna útil para o Teu Senhor. Fala a Deus, fala a Deus. Tocca-me com braças do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Muitos salvos queimam esse ano. Sem ter esperanças te perder. Pai de peça lhe anunciando. Fala a Deus, fala a Deus. Tocca-me com braças do altar. Fala a Deus, fala a Deus. Sim, alegre, atento ao Teu mandar. Boa tarde. E Jesus o saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca em mim com braças do altar, fala, Deus, fala, Deus, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandato, a glória, glória a Deus. A senhora, a presa, o povo me dá, e as palmas que leva a Deus. Mais palmas que é pra gente, Música Cristo, mais palmas que é pra gente. Glória a Deus, aleluia. Vamos lhe anual ao Senhor, glória a Deus, peço que os irmãos me ajudem, amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi, como a aérea solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perder, eu aprendi a subir, crescendo, doeu, doeu, mas eu cresci. E desci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha pragueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perder, eu aprendi a subir, eu aprendi a subir. Descubri, descendo, doeu, doeu, mas eu cresci. E desci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha pragueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus! 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 a gente vai passar para o pregador da mim, Glória a Deus, Santo é o Senhor, Glória a Jesus, Aleluia, vamos lá, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, exalta o Senhor com calma, Glória a Deus, 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 Glória a Glória a Deus. Aleluia. Mais palmas para o Senhor. Glória a Deus. 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 Vamos cantar um pouco. Se você me ajuda, se você me ajuda. Glória a Deus. Os reinos se amaram. Os corpos se curvam. As bundas se abrem. As mãos se levantam. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abaram. Os corpos se curvam. As bundas se abrem. As mãos se levantam. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia. Justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. A tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia. Firmado em misericórdia. Justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Olha lá. Os reinos se abaram. Os povos se curvam. As mãos se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor Os filhos se amaram, os povos se curvam As mãos se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Glória a Deus, pra dizer que tu és o Senhor Glória a Deus, é filha pra esses dois Glória a Deus, aleluia Jesus, tu és santo Aleluia Senhor Glória a Deus, aleluia Filipenses dois Aleluia Deus Glória a Deus, aleluia Senhor Glória a Deus, aleluia Senhor Todos acharam? Glória a Deus Portanto, é dois, de um aos seis Portanto, se há algum conforto em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há alguns encrenháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que sinta o mesmo Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo Sentindo a mesma coisa Nada façais por contenda Ou por vangloria Mas por humildade Cada um considere os outros superiores a si mesmo Não atente cada um para o que é seu Mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus O qual sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus O Deus 7 Mas aniquilou Mas aniquilou a si mesmo Assumindo a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Vamos fazer uma oração Peço que me coloque a minha vida e a minha família em tuas mãos Aleluia Deus maravilhoso Deus poderoso Oh Pai Em nome de Jesus eu te peço Senhor Perdão pelos meus pecados Pelas minhas fatos Pelas minhas ignoranças Meu Pai Que o Senhor possa trazer Senhor aquilo que o Senhor tem para cada coração Meu Pai Que seja o Senhor nesta noite Espírito Santo Fazendo o teu querer Meu Pai Que eu diminuo o Senhor Cresce em minha vida Que diminuo o Senhor Aparece em minha vida Espírito Santo Faço que a luz Tua vontade nesta noite Que Deus seja somente um instrumento do Senhor Meu Pai A resposta da minha vida tem que se encontra E eu quero o teu bem esta noite Oh Pai Em nome de Jesus pode-se assentar Aleluia Glória a Deus Tu é santo Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor Tu é santo Aleluia Aleluia Espírito Santo E a vontade nesta noite Faço o teu querer Meu Pai Glória a Deus Aleluia Jesus Meus irmãos Na palavra fala Que a gente tem que estar em Cristo O tempo todo A gente tem que viver Como Jesus viveu A gente tem que ter Temos que termos amor Compaixão Afeição A gente tem que Fazer como Deus Fazia como Ele estava aqui Quando Ele estava aqui E mesmo Ele não estando Ele tem feito A gente tem que olhar Para o nosso próximo Como a nós mesmos E pensarmos O que a gente quer receber E fazer o que a gente quer receber Para o próximo Aleluia Se eu quero receber amor Eu vou receber amor A gente quer receber Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Se eu quero receber amor Eu vou receber amor Se eu quero ser bem tratado Eu vou ser bem tratado E a gente Às vezes Às vezes Glória a Deus A gente tem que se colocar No lugar do próximo Porque luta Quando nós passamos Quando nós temos Então às vezes A gente chega Num lugar A gente chega Na igreja O nosso irmão Está ali Petinho No canto dele Né E às vezes A gente não Damos A atenção Só para ele Mas às vezes Às vezes Glória a Deus Aleluia Jesus Temos que chegar Perto do nosso irmão E perguntar O que está acontecendo Porque muitos Vêm na casa do Senhor Para buscar o conforto Muitos vêm na casa do Senhor Para buscar a palavra Para buscar o conforto Um abraço Às vezes Um abraço Que a gente dá No nosso irmão É um abraço Que a gente recebe De Deus Porque às vezes Quando estamos No nosso quarto Aleluia Quando estamos No nosso quarto Buscando o Senhor Derramando em lágrimas Pedindo misericórdia Deus Ele está ali Nos abraçando Nos confortando Tem pessoas Que vêm aqui Para buscar Este abraço E às vezes Ainda não está Firme com o Senhor Como a gente Estamos Nós todos Somos Pados Nós todos Somos pecadores Mas a gente Tem que viver Como Deus Faria A gente Tem que fazer O que Deus Faria Se Deus Estivesse aqui Ele estaria Nos consolando Ele estaria Nos ensinando A ser O brilho De como Ele foi Deus Ele sofreu Por nós E a gente Tem que sofrer Também Pelo ser humano Porque não Estamos melhores Que ninguém Nós estamos Aqui Para fazer A vontade Do Senhor Nós estamos Aqui Para alegrar O próximo Mesmo A gente Estou Passando Luta Mesmo Estamos Derrotados Por dentro Deus Ele nos dá Força Para fazer A vontade Dele Aleluia Para levar Para levar O amor Para levar O amor Ao próximo Glória A Deus Aleluia Jesus Glória A Deus E na palavra Fala Que a gente A gente Não tem Que fazer Nada Por contenda A gente Não tem Que fazer Nada Por egoísmo A gente Tem que Ser Unido A todo Tempo Glória A Deus Aleluia Senhor Aleluia Jesus A gente Estamos Aqui Irmãos É Para ser Certos É Para servir A gente Não está Aqui Para perseguir O irmão A gente Não está Aqui Para julgar Ninguém Porque não Somos melhores Que ninguém Que está Aqui ou Lá Fora Glória A Deus Nós Somos Iguais A todos A diferença É que conhecemos Mais A palavra De Deus E fazemos Mais A vontade Dele Muitos Estão Lá Fora Precisando De uma Palavra De um Conforto Glória A Deus Então Aleluia Jesus A gente Não tem Que fazer Contenda A gente Não tem Que fazer Grupinho De separação A gente Não tem Que fazer Glória Deus Falar mal Do irmão Falar mal Do próximo Porque Glória A palavra Fala Aqui A gente Tem que Viver Como Deus Viveu E como Deus Vive Se eu Não quero Que fale Mal De mim Não fale Mal Do próximo Glória Deus Se eu Não quero Que Persiga O Me Não Persiga O Próximo Se coloque No lugar Do Senhor Imagine Você fazendo Tudo aquilo Que Deus Fez Por nós Tudo aquilo Que Deus Fez Pela Nossa Vida Glória a Deus Aleluia Deus Ele sofreu Por nós Aleluia Jesus Glória a Deus Ele sofreu Por nós Ele foi Obediente A palavra Ele foi Obediente A Deus Glória a Deus Ele fez Tudo Que Deus Queria Ele foi Humilde Ele sofreu Perseguições Calado Ele foi Levado A cruz E sofreu Por nós Calado Ele não Teve Glória a Deus Aleluia Ele em momento Algum Ele se Queixou De estar Fazendo De estar Morrendo De estar Sofrendo Por nós Pelos Nossos Pecados Ele só Foi lá E fez A vontade Do Senhor E nessa Lua De falar Meu irmão Vamos fazer A vontade De Deus Vamos servir A Ele Como Ele Quer que seja Servido Vamos servir Ao povo Vamos servir Ao ser humano Quando vocês Vê o seu irmão Ali no cantinho Chorando Pode encontrar Ele Dá um abraço No seu irmão Leva a palavra Do Senhor Aquele tanto Que quer ouvir Não fica julgando O seu irmão Não Não fica falando Mal do teu irmão Porque muitas Vidas Vêm aqui Para procurar Solução Para procurar Salvação Para procurar O Senhor Porque muitas Almas Vêm aqui Aflitos Queremos ouvir A palavra De Deus Queremos Ser bem Recebidos Glória a Deus Queremos ser Bem tratados Espírito Santo Tu és Santa Aleluia Jesus Então Irmãos Que vocês Possam servir E fazer Como Deus Faria Para nós Como Deus Tem feito Para nós Porque Deus Ele tem sido Maravilhoso Conosco Deus Ele tem Cuidado Ele tem Nos libertado Todos os dias Vou falar Com vocês Irmãos Eu não sou Glória a Deus Aleluia Eu não sou Melhor que Ninguém aqui Não sou Estou longe De sempre Eu sou Faria Eu sou Pecadora Sabe Todo dia Eu procuro Ser melhor Eu tenho Tentado Mudar Todos os dias Mas eu não Sou perfeita Nós não Samos Perfeitos E Deus Ele nos ensina E temos Que ser Perfeitos Chegar Provinos A perfeição Não ser Perfeitos Porque perfeito Ninguém é Perfeito Aqui Ninguém é Todos somos Pecadores Então Vamos buscar Fazer a vontade Do Senhor Vamos buscar Amar ao próximo De coração Não de fingimento Porque a palavra Ensina Que temos Que amar Verdadeiramente Porque não adianta Eu falar Que eu amo Meu irmão E nas costas Eu não amar Eu ser falso Fingido Porque Deus Ele vê tudo Deus Ele sabe De todas as coisas Vamos pintar Aprender com o Senhor Vamos amar De verdade Aleluia Senhor Vamos ser humildes Amém Aleluia Se o seu irmão Te persegue Para 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 Ele Dá um abraço E fala Eu te amo Mas fala De coração Porque Deus Vai te perdoar Deus vai te dar Glória Deus Deus vai te amar Tanto por essa Humilhação Glória Deus Porque Porque temos Que fazer Como o Senhor Faria Se o seu irmão Está falando Mal de você Deixa Falar Não vai Discutir Eu tenho aprendido Muito isso Na minha Caminhada Com Deus Eu tenho aprendido Antes Eu não Media palavras Com ninguém Chegava Falar O que eu tinha Que falar E pronto Acabou As vezes Não tinha nem conversa Glória Deus Aleluia As vezes Não tinha nem conversa Eu sentava na mão E pronto Acabou Mas Deus Ele tem me ensinado Todos os dias A ser humilde A conversar Tem certas Coisas Que a gente tem que deixar Para lá É orar E aí Que a gente tem que deixar